Eu sempre queria participar do coral, mas eu ficava naquela, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu tenho voz, eu acho que eu vou desafinar. Chego lá, encontro as pessoas, assim, todo mundo alegre e, poxa, a gente canta, volta mais leve, você vai se contrair, eu acho que a música faz parte da nossa vida, deixa a gente mais tranquilo. Aquilo dia que você está estressado, você sabe que vai ter ensaio, você pode ir lá que você vai cantar e espantar os seus males. Devagar, o coral tem me ajudado nesse processo de enfrentar o louco. Meu nome é Edna Gersíria, tenho 49 anos, trabalho na Brasil Telecom, na área de informática, sou consultora de TI. Ao longo da nossa vida, construímos uma rede de relacionamentos, em casa, no lazer, no trabalho, e é natural que nem todos esses relacionamentos sejam fáceis. Melhorar nossa capacidade de nos relacionar é importante para que possamos viver melhor com os outros e conosco. Uma das formas de fazer isso é participar de atividades em grupo que tragam prazer e oportunidades de aprendizado no convívio interpessoal. Nosso programa de qualidade de vida é dividido em quatro pilares. Um desses pilares é o lazer, que é onde o coral está inserido. E tem uma função social muito importante, porque as pessoas sentem uma motivação muito maior de estar ali trabalhando, de estar presentes. Então a gente tem os ensaios toda quarta-feira, na hora do almoço, é aberto a todo mundo que queira participar, todos os colaboradores, é gratuito. E aí é só chegar e participar. Meu pai e minha mãe cantam em coral há muitos anos, né? E eu participava com eles de longe, sempre acompanhando as apresentações. Às vezes a minha mãe até falava, não entendo você, gosta de coral, mas não participa de coral. Um dia ela resolveu ir fazer o teste, pra poder ver se conseguia, né? E eu tava um pouco nervosa, achava que não ia dar certo, mas nós fomos, assim mesmo. Gente, eu não vou conseguir. Tô nervosa demais. Nem sai a voz. Ed, pois saiba que enquanto você não fizer o teste, a gente não sai daqui. Saí da Almeida, marcação cerrada por cima dela. Aí de repente não tinha mais jeito, eu era a última pessoa, né? Tinha que fazer o teste. Aí ela deu a nota, né? De o que eu fizesse. E a partir daí não parei mais, porque na verdade é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bem. Já descobrimos que você é soprano. Que tal voltar no próximo ensaio e se juntar ao grupo? Se o Eurípides e a Almeida não estivessem junto comigo naquele momento, pra poder me incentivar, provavelmente hoje eu não estaria no coral. Porque eles foram peças fundamentais nesse processo. Olha que interessante. Parece que a Edna já tinha o desejo de fazer parte de um coral, mas foi a pressão dos amigos que a fez superar a inércia e os temores iniciais. As propostas de novos comportamentos têm mais chances de serem ouvidas quando existe essa relação de confiança. Mas o meu medo era ficar sozinha, ter que cantar sozinha, né? Aquela coisa assim, de enfrentar essa realidade de ser... De estar ali na frente, todo mundo te olhando, né? Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Então eu achava que se eu entrasse no coral, eu não ia conseguir chegar onde todo mundo chegava, né? Mas aí depois eu percebi que não é nada disso, né? Na verdade, quando você canta no coral, você canta em conjunto com as pessoas. Ninguém destaca. Destaca o todo, né? O conhecimento dela, a disponibilidade dela para o desconhecido aumentou. Coragem não é não ter medo, é agir mesmo estando com medo. Lidar com a situação que causa medo e não deixar-se paralisar. Foi o que a Edna fez. E não desistir, trouxe uma sensação de vitória e satisfação. Eu mesmo sou um péssimo cantor, mas estou lá pelo prazer de cantar. Quando começou em 2002, a gente tinha mais ou menos umas 20 pessoas. E foi uma experiência muito legal, porque absolutamente ninguém naquele grupo tinha tido nenhuma experiência musical anterior. A gente era tão individual que nós não conseguíamos escutar o outro naipe. O que ela teve que fazer? Ela colocou as contraltos numa parede, as sopranos na outra, os baixos atrás dela e os tenores na frente dela. Todo mundo separado para a gente conseguir escutar a voz do outro. Nós não éramos acostumados a isso. Isso. Agora vamos começar, tá bom? Vamos lá? Isso! Vocês agora! Muito bem, vamos lá, tenores! Todo mundo junto agora! Então esse é o processo. A gente foi aprendendo a respeitar o espaço do outro e aderir a ele para poder conseguir chegar a um objetivo maior. Aprender a ouvir a si mesmo e os outros é lição número um para cultivar bons relacionamentos. Conseguir escutar a voz do outro, respeitar seu espaço e interagir com o diferente são lições aprendidas, no caso da Edna, através da prática no coral e que ajudam a aprimorar todo tipo de relacionamento. A qualidade das relações melhora muito, seja no trabalho, na família ou num grupo de amigos. É muito mais fácil você ir conversar com alguém que você conhece e tentar, dentro de um ambiente que tem 700 pessoas, por exemplo, achar o caminho das vidas. Aí às vezes você se limita à sua baia ou às pessoas que têm acesso ao seu trabalho e tal. À medida que você conhecendo a pessoa e tiver que ter um contato profissional com ela, vai facilitar. Acho que não só no coral, mas nos outros programas como um todo. O programa de corrida, por exemplo, as pessoas vão se conhecendo, estão sempre nos mesmos horários. A dança de salão, eles estão nos mesmos horários. Isso vai formando um grupo mesmo. Para nós, do coro, o maior desafio que fez com que a gente crescesse muito foi cantar o Aleluia de Handel. E no dia, na hora de a gente cantar, ficou uma parte do baixo que nós falhamos. Como nós ficamos em segundo lugar, algumas pessoas ficaram tristes, deixaram o coro, né? Talvez porque achavam que poderia ter sido melhor e não foi, né? No início a gente ficou chateado, mas a gente também aprendeu a respeitar esse espaço. Outro fator importante na construção de relacionamentos saudáveis é aprender a lidar tanto com os sucessos quanto com as frustrações. Quando focamos excessivamente no poder, em ganhar ou perder, ficamos limitados, preocupados em ter razão. E isso pode nos afastar das outras pessoas. Apesar da competitividade ser importante para que possamos nos aperfeiçoar, se ela for exagerada, pode atrapalhar os relacionamentos, tanto no trabalho quanto na vida fora do trabalho. O ser humano não é perfeito, eu não sou perfeita e eu consigo fazer algo de bom desde que eu me proponha isso. Agora eu também preciso saber que a gente perde, né? O colaborador que se envolve com os programas de qualidade de vida, ele traz para si melhores condições de trabalho que se refletem numa troca da vida pessoal, da vida profissional. E isso evita uma série de consequências quando você não tem qualidade. Que são as consequências do estresse, são as consequências do sedentarismo, que afetam a vida do colaborador como um todo. Qualquer atividade, independente dela, de qual meio, ela te ajuda a extravasar o estresse do nosso dia a dia, que para todo mundo é corrido, né? No dia que eu vou para o coral, eu não brigo no trânsito. Nossa, eu vim, entrei aqui tão cansada hoje, tive uma reunião tão cansada e estou saindo tão feliz, não precise nem almoçar. Aí é tão bom quando o coral é no começo do dia, que aí eu sinto vontade de fazer todo o trabalho de uma vez só. Então, assim, relato que a gente vai escutando no decorrer do trabalho, que a gente percebe nitidamente a mudança da pessoa. A gente tem um ritmo muito intenso de trabalho. Então, uma vez que ele se envolve com alguma atividade diferente, que desestressa, que tira ele daquele foco, ele tem uma postura diferente. Procurar uma atividade prazerosa, qualquer que seja ela, é fundamental para lidar com as situações que nos estressam no dia a dia. Sem prazer, sem alguma alegria, os relacionamentos, a vida, o trabalho vão perdendo sentido. Olha, eu acho que qualquer atividade que seja fora do nosso horário de expediente, que nos leve a uma descontração, é sempre benéfico para a nossa saúde, né? Trouxe novos conhecimentos, novas amizades, trouxe alegria, trouxe contato com a música. E é um momento, assim, de descontração, uma hora e meia da semana, assim, que acho que vale muito a pena. Eu procurei a dança porque eu achei necessário, uma vez que eu passei por momentos de estresse, até cheguei ao ponto de ficar, começar uma depressão. Todo mundo tem que procurar a sua melhora, né? Seja do jeito que for, né? Andando, jogando, brincando, sorrindo, e ser feliz, que é a melhor coisa que tem, se o cara ser feliz, né? Lá no trabalho, no dia de ensaio que a gente tem na quarta-feira, eu já chego cantando lá, né? Aí todo mundo sabe, foi cantar, né, Rosalie? A capacidade de rir, inclusive de si mesmo, faz parte do amadurecimento pessoal. Aprender a sorrir pode trazer cumplicidade, leveza e melhorar os relacionamentos com as outras pessoas. Em uma das músicas que ensaiamos, e já até cantamos algumas vezes, que já seria até uma música batida, vamos dizer assim, eu empolguei demais e acabei errando a letra. Por coincidência, a Edna estava do meu lado e a Alain, perceberam, e aí começaram a rir, e aí eu percebi que eu estava cantando errado, empolgado, e comecei a ficar vermelho, igual camarão. Até que voltei, entrei no grupo de novo e voltei a cantar certo. São momentos como esses que nos fazem aprender e reviver experiências, dando profundidade e humanidade às relações. O que faz toda a diferença no momento de lidar com os conflitos. Um exemplo desse conflito foi numa apresentação que nós tivemos que fazer aqui na Brasil Telecom, num fechamento, num final de ano, e tinha que escolher o uniforme. Foi um drama danado, porque nós queríamos usar uma roupa compatível com a Aleluia de Rêndel, que nós íamos cantar. Peraí, peraí, peraí. Pata fica melhor, eu prefiro uma bata. Ah, eu creio que calça com brita fica melhor, o que vocês acham? Não, gente, eu prefiro um belo decote. O que vocês acham? Virou um decote? Aí os homens... Ah, os homens, os homens usam qualquer coisa. Que qualquer coisa, não você não. Uma coisa única, todo mundo igual, uma coisa mais forte. Não. Então sempre tem que ter um jogo de cintura, e a gente aprende isso também, né? O coral é um bom exemplo de como o trabalho em equipe não é fácil. Principalmente quando a proposta é uma decisão compartilhada. E nem sempre todos ficam felizes no final. Outro aprendizado importante é saber discutir as ideias com bons argumentos, sem desqualificar as pessoas que têm opiniões diferentes da nossa. O valor das ideias é discutível. O valor das pessoas, não. Eu acho que é muito importante respeitar e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Às vezes a gente fica querendo que os outros sejam do jeito que a gente gostaria, e isso é uma coisa que não dá certo. Sim, saber tolerar também as habilitações das outras pessoas, tanto no trabalho, na vida pessoal, todos os seus relacionamentos de amizade, namoro, casamento. A partir do momento que você consegue compartilhar com alguém a sua história e ele também, você se vê no outro e com capacidade de realizar também. O coral facilita muito isso, porque ele faz com que você abra para outras pessoas. Aquilo que eu achava que eu não ia conseguir, eu vi que eu não podia conseguir. Então melhorou, realmente me ajudou a acreditar mais em mim e exigir menos. A partir do momento que você achava que eu não ia conseguir,